Fala galera, você está no canal Game Snook, aqui quem fala com vocês é o André Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E gente, hoje aqui é 15 de dezembro, o dia que eu estou fazendo esse vídeo É um dia um pouco... vai lá, um dia bom para quem joga na nova geração Porque saiu a DLC do Franklin, né? A DLC, o contrato, DLC do GTA Online Mas para quem joga na antiga é um péssimo dia, né? O último dia para você poder jogar o GTA Online no 360 e no Playstation 3 Então esse vídeo aqui, galera, é dedicado para o pessoal que vai ficar sem o GTA Online E teve muita gente que eu vi aqui que nem explorou o GTA V Offline, né? Só fez as missões obrigatórias ali do prólogo e já partiu direto para o GTA Online Então bastante gente vai ficar perdida, né? Quando chegar aqui E também não vai saber como aproveitar o jogo no geral O GTA V é um jogo muito grande, com bastante coisa para você poder aproveitar Então já deixa o likezão logo no início do vídeo E sem enrolação, bora aqui para o vídeo Bom, vamos lá Considerando que teve bastante gente que não zerou o GTA V Modo História Que eu sei que tem, porque olhando as estatísticas de pesquisa aqui do canal Tem gente que pesquisa como desbloquear o Trevor Ou seja, o cara não jogou nem o suficiente para desbloquear o Trevor Que você desbloqueia ele no início automaticamente, né? Então eu vou ser bem básico mesmo aqui Primeira coisa que eu acho que vocês tem que fazer É zerar a história principal e se tornar bilionário no final Se você não sabe como fazer isso Você tem que fazer as missões principais E não fazer as missões de assassinato do Lester Dessa forma você vai conseguir, quando chegar no final Juntar aquele saldo ali que eu mostrei para vocês De um bilhão e meio, dois bilhões e por aí vai Porque eu acho que para você aproveitar esse jogo aqui por completo Você tem que ter dinheiro para poder comprar todos os veículos Carros, motos, barcos, aviões e tudo mais que tiver pela frente E vou deixar o link aqui embaixo ensinando como ficar bilionário Beleza? Um outro negócio aqui bem bacana galera Que algumas coisas você vai resolver Quando você fizer 100% do jogo 100% do jogo, não da história principal Procurar os mistérios O GTA 5 é um jogo com muitos mistérios Eu estou dando um exemplo aqui mostrando o da Leonora Johnson O da Leonora Johnson ele é resolvido com a missão dos 50 fragmentos de cartas Mas tem outros mistérios pelo jogo que não é resolvido com missões Tipo esse daí da tragédia Que é o do fantasma ali do Mount Gordo Tem do 8 Infinito Para quem joga na nova geração no caso Tem também o mistério do Fred E ainda tem outros mistérios espalhados pelo game Então o GTA 5 ele é um jogo com vários mistérios Várias superstições Coisas assim E se você for pesquisando Você vai ver que Pô Tem bastante coisa para você Tipo olhar mesmo ali dentro do jogo E explorar E ver que tipo Mano Tem muita coisa para fazer no GTA Offline Muita coisa mesmo É um jogo muito, muito grande E galera Antes de mais nada Eu queria agradecer A gente até conseguir bater a meta aí De 100 mil inscritos Eu ainda não fiz um vídeo especial Mas é porque eu estou organizando aqui o cenário Porque eu vou fazer o vídeo com câmera Então eu estou botando isolamento acústico Fazendo uns negócios assim E assim que eu terminar aqui Eu acho que essa semana mesmo Eu gravo um vídeo especial De 100 mil inscritos para nós Beleza? E a próxima meta É 150 mil inscritos Então comenta aí Hashtag GN150K Beleza? Bom Terceira coisa aqui galera Que eu acho que vocês precisam fazer aqui no GTA 5 É bom você fazer E você pode fazer logo no começo do game É arrumar as namoradas Você pode arrumar a namorada Tanto com o Trevor Com o Michael Quanto com o Franklin Tá? Você pode arrumar as namoradas Através de missões Por exemplo Aqui a Ursula Você pode arrumar a Ursula Num evento aleatório Você pode conseguir a namorada Liz Aí é só com o Franklin Você vai conseguir desse jeito Nas missões de táxi E você também pode namorar com as strippers Se você encher a barra de curtir dela Ela vai ficar disponível para você Sair com ela depois O contato dela é adicionado no seu celular E tudo mais Para você ligar Quando você quiser Também dá para você conseguir as namoradas Só ligando direto para o número de telefone delas Então eu vou deixar o card aqui em cima O link também eu vou deixar na descrição Todas as namoradas que você pode conseguir no GTA 5 Acho que são 4 strippers A Ursula E a Liz E se você for pelo número de telefone Se eu não me engano Não tenho certeza Mas você consegue namorar com elas Tendo todos os personagens É bem legal mesmo Eu gostei dessa dinâmica do GTA E eu acho que é algo que você pode fazer Bem no começo do jogo mesmo E ao longo do jogo Você vai conversando com as namoradas E tal e tudo mais Para ficar um bagulho ali Estilo GTA San Andreas Entendeu? Tipo isso Só lembrando galera Que a Ursula é meio doida Então quando vocês chamarem ela para sair Ela só vai falar groselha Mas é assim mesmo Ela é doidona Mandar um salve aqui para o Carlos Que ele já está comentando aqui Hashtag GN150K Um salve aqui para o pessoal Que estava comentando Hashtag GN100K também Porque Teve pouca gente Que comentou 150K Então um salve também Para o Davi E para o Isaac Games Se você quiser receber um salve Galera Comenta aqui embaixo Hashtag GN150K E o que você achou desse vídeo Demorou? Bom galera Uma coisa que eu acho Que vocês tem que fazer aqui Isso daqui vai aumentar demais O tempo de jogo de vocês Tá? Vocês vão conseguir aproveitar O jogo Muito melhor É tentar fazer O 100% do jogo Tem uma parte que é meio chata Tipo Os desafios do voo de faca Saltos únicos E ponte aérea Essa é a parte mais chata Que eu acho né? Mas fora isso Vocês acabam explorando Muita missão Missões de estranhos e doidos Eventos aleatórios As corridas de motocross Faz as corridas do HAL Corrida de jet ski Então assim Quando você faz 100% no jogo Né? Você ainda não fez tudo Tá? Só para deixar claro Tem muita coisa ainda de fora Que você pode fazer Mas fazer o 100% Aumenta muito a jogatina E melhora muito A compreensão ali Do gameplay do GTA V E por último Mas não menos importante Esse daqui é o mais difícil Eu estou na batalha Para conseguir fazer É tentar o troféu Ouro maciço Para quem não sabe O troféu ouro maciço Eu acho que é um dos troféus Mais difíceis de se conseguir Dos jogos Em geral Tá? E inclusive Eu tinha visto uma vez Acho que foi no Instagram O cara colocou lá Cinco troféus mais difíceis De conseguir nos jogos Do Play 4 E eu acho que o ouro maciço Ou era o primeiro Ou era o segundo Mais difícil O troféu ouro maciço Consiste em você ganhar ouro Em todas as missões principais Eu não lembro Se você tem que fazer ouro Em todas as missões Estranhas e doidas Mas se você fizer ouro Na missão Basicamente falando Você está fazendo a missão Do jeito que ela deveria Ser feita mesmo Tipo Complete primeiro a pessoa Faça isso Faça aquilo E isso galera Melhora muito A jogatina do game E faz com que você Jogue as missões De um jeito espetacular Então Troféu ouro maciço Vai dar muito mais trabalho Do que fazer 100% no jogo Eu acho que vocês Deviam No mínimo Tentar Porque meu Eu estou tentando É super difícil E assim Não deixa você enjoar Porque Como é algo difícil Você está tentando Ali fazer várias vezes Várias e várias E várias O que acaba fazendo Com que você não enjoe E se você gosta Dos vídeos De GTA V Aqui do canal Deixa o seu like Monstra E não esquece Não que isso ajuda Demais a gente Principalmente Quando você entrar No vídeo Se você já deixar O like Logo no começo Comenta aí embaixo O que você achou Desse vídeo Se você tiver Sem ideia Do que comentar Comenta qualquer coisa Porque isso também Ajuda pra caramba Comentário Ajuda demais O canal É isso galera Até o próximo vídeo Então Um abraço E falou